A partilhar pela primeira vez esta grande viagem do disco voador A próxima canção é uma das minhas favoritas deste disco voador Porque celebra o amor e diz e ensina Nas sábias palavras da Regina Que o amor não é seco, o amor vê melhor Tu, 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 tu Ela tem boca torta, nariz grande, cabelo macutado Rói as unhas, usa cunhas, mas eu estou apaixonado Ela tem espinhas chagas, pontos negros e uma boca exagerada Desafina e me desatira, mas eu estou apaixonada Ela é ciumenta, recogenta, impirrente e tracarela Um triquista e moralista, mas eu estou louco com ela Ele faz cenas, dragas, altas fitas, não tem confiança em mim Faz-se caro, faz-me trombas, mas eu gosto dele assim Viste que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Viste que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Mas eu acho que o amor é sangue, que forma tudo a seu jeito Dostei o rústão de mim.